Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente está no cenário novo. Espero que você esteja gostando desse novo formato. Deixe aqui nos comentários o que você está achando de eu aparecer, sem aparecer aquela lousa, com a lousinha digital. Como é que você está se sentindo? Está tudo beleza? Está conseguindo aprender do mesmo jeito que antes? Deixe aqui que eu gosto de saber e interagir com vocês. Se vocês ainda não viram, toda terça-feira tem aula ao vivo. Dá uma olhada nas minhas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, aqui no YouTube. Eu deixo tudo sempre avisadinho para que você baixe a lista, resolva e acompanhe a resolução comigo, tirando as suas dúvidas. Beleza? Hoje a gente vai resolver a segunda questão dessa prova que eu deixei para você. As demais questões estão resolvidas nessa letra aí, pode ser que a playlist esteja incompleta. Mas é só se inscrever no canal, ativar as notificações que você vai ficar sabendo das novas questões, recebendo e podendo estudar a hora que você quiser. Também não deixe de conferir todo esse material lá no site do Matemadicas, que tem muita coisa legal. E eu garanto para você que você vai aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma bem tranquila. Certo? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como lá no site do Matemadicas. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? De regra de três, que a gente vai ter que aplicar ela. São duas regras de três simples, que a gente vai aplicar duas vezes, tá? Então vamos com calma, pode ser até que você nem tenha aplicado pela segunda vez, mas vamos seguir esse raciocínio, beleza? Então vamos lá resolver essa questão, que ela é bem legal. Então temos aí, ó. Segunda questão de um total de sete, está escrito assim, ó. Certo veículo é capaz de percorrer oito quilômetros com um litro de combustível. O proprietário do veículo pretende abastecer em um posto em que o litro de combustível custa R$3,90. Então vamos anotar isso, ou melhor, grifar, de forma que com tal quantidade de combustível seja capaz de percorrer um trajeto de 136 quilômetros. Então ele quer percorrer esse trajeto de 136 quilômetros aqui. Ele gastará quanto? Então beleza, a gente tem aí os dados do problema. Vamos agora entender o que aconteceu, fazer algumas continhas e chegar no gabarito. Então ele tem o quê? Um veículo que gasta, tem um consumo de 8,5 quilômetros por litro, o preço do combustível é R$3,90 e ele vai percorrer 136 quilômetros. Como essas continhas são do nosso cotidiano, cada um vai fazer de um jeito. Pode ser que você faça até mais rápido do que eu, mas o importante aqui é a didática, é a forma que você interprete o todo do problema para que você consiga resolver outras questões parecidas de regra de três. Então vamos com calma aí. Na primeira parte da questão, separar os dados. A gente já grifou, mas vamos tirar do português e passar para o matematiquês, como eu sempre brinco, beleza? Então bora aqui comigo. Então nós temos aí o consumo, que é 8,5 km com 1 litro. A gasolina custa quanto? Eu coloquei combustível, né? Coloquei gasolina, vou colocar combustível, como ele fez. Combustível. Porque pode ser álcool, diesel, custa 3,90 e o trajeto são 136 quilômetros. Agora a pergunta do problema, o gasto total. Essa que é a pergunta do problema. Se essa é a pergunta do problema, vamos grifar aqui, separar bonitinho e a gente vai começar a fazer conta. Primeira parte, vamos ver quantos litros esse carro vai consumir. Então vai ser assim, ó. Quilometragem e o litro. Aí o consumo dele é 8,5 km para cada 1 litro. E ele vai fazer um trajeto de quanto? 136 km. Então 136 km ele vai percorrer. Ele vai percorrer não, ele vai precisar de quantos litros? Vou colocar L aqui e já fica litros. E aí você lembra da regra de 3 quando eu ensino para você? Que você não precisa olhar os números? É o seguinte, a gente vai comparar as colunas e ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Dá uma olhada comigo aqui, que a gente vai comparar a coluna dos litros com a coluna da quilometragem aumentando ou diminuindo. Não precisa olhar os números, dá uma olhada. Então, ó, quanto mais litros eu tiver, pensa aí, eu vou percorrer mais ou menos quilômetros? Então, mais quilômetros porque eu tenho muitos litros. Então quanto mais litros eu tiver, mais quilômetros eu vou percorrer. E essa coluna aqui que eu separei, que a gente separou, coluna dos litros, que é onde está a nossa incógnita, a nossa coluna de referência. Agora vamos desenvolver. A gente tem duas frações. Como as duas têm a seta para o mesmo sentido, o mesmo lado, elas são diretamente proporcionais às grandezas. Enquanto uma aumenta, a outra vai aumentar também. Então vai ficar 1 sobre L é igual a 8,5 dividido por 136. Multiplicando cruzado ou em cruz vai ficar 8,5 L igual a 136 vezes 1, que vai dar 136, mas eu vou indicar. L é igual a quanto? 136 vezes 1 é 136. Esse 8,5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar 8,5. E quantos litros aqui embaixo? Bem apertadinho, ó. 136 dividido por 8,5 vai dar exatamente 16 litros. Então quer dizer que nesse trajeto, esse veículo vai gastar, ele vai consumir 16 litros. Agora ficou mais simples a gente finalizar a questão, né? Agora, quantos litros, ou melhor, qual é o valor de 16 litros? Para a gente continuar na vibe aí da regra de 3, vamos calcular o gasto. Então o gasto que a gente vai ter que só multiplicar por 3,90. Mas vamos continuar, como eu falei, na parte de regra de 3, porque assim a gente não perde o raciocínio e aprende a regra de 3 mesmo. Agora, para você resolver a questão com velocidade, vai de uma vez. Mas agora é a hora de você aprender o que você está fazendo, sem fazer conta, sem entender. Então vamos continuar. Então o gasto, vou até mudar a cor aqui. Esse gasto vai ser composto de quê? O custo do litro e a quantidade do litro. Então 3,90 dá para comprar quanto que ele deu no problema? Então 3,90 é 1 litro. Então vou colocar aqui, 3,90 por litro, 1 litro. A gente quer calcular o custo, né? Vamos chamar de X ou C de custo, tanto faz aqui. O custo de quantos litros? 16 litros que a gente descobriu aqui embaixo. Então o custo desses 16 litros está aqui embaixo. Vamos fazer a mesma comparação. Quanto mais litros eu tiver, vai custar mais ou menos reais? Mais reais. Então quer dizer o quê? Porque as grandezas também são diretamente proporcionais. Enquanto a quantidade de litros aumenta, o custo também vai aumentar. Quanto mais combustível você pôr no carro, maior vai ser a sua conta que você vai ter que pagar no posto. Então as grandezas diretamente proporcionais. Então a nossa referência está aqui, que é a coluna onde está a incógnita C do custo. Então referência. Vamos copiar como a gente fez anteriormente. Se as setas estão no mesmo sentido, a gente vai copiar as frações do jeito que elas estão aí. Então 3,90 ou 3,9 dividido por C igual a 1 sobre 16. Vamos multiplicar cruzado ou multiplicar em cruz. Então vai ficar 1 vezes C. Vou colocar aqui, fazer questão de colocar aqui. E 16 vezes 3,90. 16 vezes 3,90, como eu tinha falado para você, que era só multiplicar. C igual a 16 vezes 3,90, a gente vai chegar no valor de R$62,40. É o custo total que esse veículo, esse condutor vai ter que pagar. Ou melhor, que ele vai gastar aí. E esse é o custo total, é a nossa pergunta do problema. R$62,40 ou R$4,62,4. Está na alternativa D e está resolvida a questão aqui, beleza? Vamos lá pintar no gabarito, vamos escolher o gabarito letra D e está tudo certo. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar ao vídeo, anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Agora, se você ficou perdido na regra de 3, quando a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí que eu tenho certeza que você vai ficar craque nessa parte de matemática. Beleza? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!